Corre, calma! Vem pra mim! Ele quer que você pula, pra você pular! Eu vou pular os três juntos! Eu faço isso! Pular! Ele quer tirar a foto! Fala do Vitor me afogar! Dá um mergulho aí, baixinho! Ai, quem quer... Sai, Jô! Cê é louco! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Aqui, ó! Aqui, ó! Aê! Entra aqui pra dentro! Nossa Sena aí, não dá um aéreo! Vai baixinho, sobe! Pode! Não consegue subir mais? Cê não consegue subir mais? Pega, me ajuda aí ali, ó!